E agora, temos mais um Smartfeeter, né? Ah, com certeza! Porque ele vai treinar na Smartfeet. Sabe o que é legal? Falo pra todo mundo, você vai viajar pra qualquer lugar, vai ter uma Smartfeet pra você treinar. Até fala do país também? Tem, algumas fala, pode passar a lista. Que legal! Olha, será que se eu passar a lista, ele fala assim no país que ele vai ter uma Smart? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vivi Ferreira, a sua treinadora. E estamos hoje aqui juntos no Papo em Movimento, o podcast da Smartfeet. Com uma pessoa, gente. Vocês não estão entendendo a magnitude desse podcast. Primeiro, que nós falamos super sobre a atividade física e a verdade de todos os nossos entrevistados. Temos uma pessoa internacional aqui, que já está pedalando. Falou que aguenta aqui, ó, três horas de papo. Que é ele, Diogo Rogel. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vivi. Obrigado. Primeiramente, agradecer você pela oportunidade de estar aqui. Imagina! A Smartfeet também, por ceder esse espaço pra gente. E tenho certeza que vai ser um papo legal. Eu tenho certeza que vai ser, que primeiro de tudo, você é uma pessoa internacional, né? Foi difícil conseguir uma agenda aí com você. Então, nós estamos aqui, ó, ansiosos pelo papo. Sei que vai render muita coisa, porque você é uma pessoa de muito conteúdo. Que com certeza vocês que estão acompanhando aí vão gostar de saber da história dessa pessoa. Vão conversar da história? Bora lá. A origem de tudo? Posso conversar tudo? É. Vai demorar um pouco pra contar tudo isso aí. Não tem problema. Pessoal, já faz a pipoquinha aí. São seis horas de podcast. Tô brincando. Tô brincando. Porque ele tá pedalando sem carga. Tá leve. Tá leve, não tá? Mas vamos leve. É, mas eles não observaram que a gente tá aqui uma hora atrás conversando. Tão pedalando aqui. Exatamente. Porque olha só, gente. Essa pessoa, o papo vai ser muito legal, muito incrível. Ele traz muito conteúdo pra vocês. Primeiro, história de vida eu acho que é incrível, é formidável. É importante falar. E segundo, pra você que tem o sonho de viver de futebol, ninguém tem que desistir dos seus sonhos. Não é mesmo, Diogo? Exatamente. Eu acho que acreditar é a base de tudo. Com certeza. Eu acho que a base de tudo é você acreditar, porque independente de qualquer coisa, as pedras no caminho vão vir. Mas eu costumo dizer, se você recolher cada uma delas e construir seu próprio castelo, eu tenho certeza que você vai trilhar o caminho que você almeja. Ah, com certeza. E vamos começar, lógico, do começo, né? Mas, da onde surgiu o Diogo, da família do Diogo, da onde vem? Qual foi a primeira pedrinha nesse castelo tão imenso e bonito que você construiu aí na sua trajetória? É muito interessante, né? Porque começa com o meu pai. Meu pai, ele sempre gostou de jogar bola aos finais de semana. Eu acompanhava ele, né? E aí, um dia, eu lembro que eu tinha sete anos de idade, um treinador viu eu brincando com o meu pai e tal. E ele falou assim, você não quer trazer seu filho pra escolinha? Eu tinha sete anos. Aí, meu pai levou, como não quer nada e tal. E daí, em diante, começou a minha trajetória até agora. Nunca mais saiu do futebol. Nunca mais saiu do futebol. Foi uma brincadeira, assim. Alguém te viu e viu que você levava jeito pra coisa. Exatamente. Eu acho que meu pai, naquela época, queria mais tirar da rua, né? Sim. Era muito bagunceiro e tal. É mesmo? Gostava de aprontar, gostava de chutar bola na porta do pessoal, pedra no vidro, né? Ô, vizinhança, então vocês estão vendo, né? Você aparecia um barulho suspeito ali, perto de onde ele morava. E até hoje, até hoje, é engraçado que tem um vizinho que eu sempre, quando eu passo no lugar onde eu morava, ele fala, pô, você tem que pagar aquela janela que você quebrou há 20 anos atrás. Não tem como pagar, né? Vizinho, deixa no comentário aqui, viu? Que ele vai acertar que você se morava onde, onde você nasceu. Então, eu cresci no Imbu. Imbu das Artes. Imbu das Artes. Legal. E aí, depois, com o decorrer do tempo, né? Graças a Deus, as coisas foram melhorando. E aí, depois, eu fui pro Taboão, onde eu moro até hoje. Legal. E olha só, então você começou aos 7 anos, ingressou numa escolinha de futebol. Mas sempre praticou futebol, ou você tem uma imersão aí em outras partes de atividade física, algum outro exercício que você goste, ou de criança, não? Sempre foi do futebol mesmo? Sim, sempre foi do futebol. E foi criando algo que eu não sabia, né? Que dava pra me levar em outros lugares, né? Que eu não imaginava. Até porque eu pensava que o futebol era só um passatempo. Era hobby, era uma brincadeira de criança. Só que chegou um momento que eu falei, poxa, dá pra viver disso. Até porque a gente sempre, né? A gente criança carente, né? Sonha em ter algumas coisas. E naquele tempo não tinha tanta acessibilidade pra nós. Certo. Então eu vi que em determinado momento foi assim, poxa, dá. Dá. Dá pra ser. Dá pra ir. Entendeu? E aí eu fui levando mais a sério, fui levando mais a sério. Graças a Deus também conheci umas pessoas no meio do caminho que me ajudou. Que perfeito, muito bom. E com isso eu fui vendo que tinha oportunidade de ir além, né? Que legal. E graças a Deus aí, Deus me colocou umas pessoas aí que me colocou no caminho certo e consegui chegar onde cheguei. Olha que bom. Então, começou no futebol ali aos sete anos. E quando esse início de futebol era realmente recreativo, era um hobby. Você tem mais irmãos? Os irmãos jogam futebol também? Não, por incrível que pareça, sou filho único. Filho único. Então o pai brilhou o olho. Quando o técnico falou que o filho jogava, você virou o melhor jogador de todo o universo que você faz. Não é? Ah, com certeza. Eu acho que a minha mãe, né? A minha mãe, ela tinha uma parcela assim gigantesca porque o meu pai, ele brigava pra mim em questão de estudo. Minha mãe falava também, você estuda, mas vai onde você quer. Sonha alto, se você quer aquilo, vai. E é muito engraçado que eu tenho lembrança da minha mãe, né? Infelizmente, perdi minha mãe tem seis anos. Mas eu ainda, ela mantém viva na memória porque se eu estou aqui hoje, eu devo a ela, E ela me deu vários empurrões assim que foi importante pra mim chegar, né? Brilhar, jogar. Então, teve momentos que eu falava assim, poxa, será que dá? E ela falou assim, não, vai. Vai. E há momentos até hoje ainda, quando eu jogo profissionalmente, que eu preciso me motivar, né? Às vezes a motivação, ela vem da gente mesmo. Mas tem momentos que eu preciso arrancar dentro de mim algo pra mim tirar uma força que é sobrenatural. E é nesses momentos que eu me pego pensando em situações que ela me falou lá atrás, momentos que ela me mostrou algo que eu poderia chegar. Então, acho que, assim, se eu vou falando com você, eu vou pensando em várias situações que vai me deixando tanto emotivo como feliz por ter conquistado... Mas eu tô lá mesmo, você sabe? Eu perdi minha mãe há oito meses. E toda a minha profissão, assim, né? Eu sou bailarina. Sim. Que ninguém apostava nisso como profissão. Eu fui pra educação física, que ninguém apostava. E quem apostou foi minha família. É isso. Então, tem muitos momentos que a gente se pega, né? Que às vezes é muito difícil, né? Eu acho que lidar com a perda, nós não estamos acostumados a lidar com a perda. Mas tem horas que você fala, nossa, eu percorri um caminho tão grande e eu tive um incentivo de duas pessoas que são as pessoas que a gente tem certeza que sempre vão torcer por nós. E com certeza as nossas mães aí estão nos abençoando e sabendo que fizeram um bom trabalho porque estamos vivendo daquilo que nós gostamos. É, e é muito louco, né? Que você talvez você sente o que eu sinto que eu pensei em parar. Eu pensei em parar. Eu falei, poxa, eu perdi muito tempo da minha vida, entre aspas, com ela, buscando o meu sonho. Mas do que vale você ir atrás de um sonho, sendo que você perdeu o que mais incentivava? Sim, é muito complicado. Só que Deus foi tão maravilhoso que Ele me deu o meu filho. No mesmo momento, né? Então, isso me deu motivação a mais pra falar assim, poxa, talvez, acredito que Deus tenha tirado ela, mas me deu um algo maior que hoje é um motivo a qual eu luto pelos meus sonhos. Que hoje você conhece o amor incondicional, que era o que a sua mãe carrega ainda, né? Exatamente. A gente precisa crer isso, mas hoje você tem ali do seu lado. Sim, exato. Vamos chegar nesse assunto, que eu sei que o filhão tá jogando bola, já promete aí no futebol. Sim. Ó, cara do páscoo. Mesmo o rosto que seu pai devia fazer quando falavam de você quando era pequeno. E quando foi que você começou a ter o futebol na sua vida profissionalmente, assim? Você começou a ser rentável, alguém começou a pagar pra você jogar bola. Então, eu sempre deixo meus agradecimentos a quem me ajudou a chegar até aqui. E foi inúmeras pessoas, mas eu não esqueço que tem o Dudu, a mãe dele, que fazem parte da Café Toledo, que fizeram de um menino sonhador um grande sonho, né? Que quando eu jogava no jockey, pequenos do jockey, que foi a escolinha que o Zé Roberto saiu, enfim. E eu fui pra Europa. Só que eu não tinha dinheiro pra ir pra Europa. Tem quantos anos isso? Isso com 14. Novinho, novinho. Uma criança. Só que o jockey é uma escolinha paga, e eu não tinha dinheiro. Só que eles acreditavam em mim, eles viam algo em mim que eu não acreditava também. E eles apoiaram, e pagavam minha mensalidade. E é muito louco que quando eu fui pra Europa, eu não tinha dinheiro. E eles fizeram tudo. Minha mãe fez feijoada e tal, só que eles ajudaram com uma parte. E aí eu fui pra Europa. Aí quando eu voltei da Europa, todos os jogadores foram fazer teste na portuguesa. E eu não fui. Você ficou quanto tempo na Europa? Eu fiquei cerca de três meses. Ficou três meses na Europa. Três meses na Europa, aos 14 anos, foi pro jockey. Não, a gente foi num grupo de jogadores, cerca de duas categorias na época. Eu tinha 14 anos. E aí quando eu fui pra Europa, me destaquei. Só que por conta de a escola ser paga, acredito que eles têm que dar um pouco mais de atenção pras pessoas que pagaram. E eu não fui fazer teste quando eu retornei. Levaram o marido dos jogadores que tinham ido também, que eram meus colegas. E eu não fui. Só que Deus é tão bom que eles deram a oportunidade pra uma segunda remessa. E na segunda remessa eu fui. Você foi. Eu fui. Foto arrepiada. E aí foi aí que Deus colocou a mão e falou assim, pô, esse menino vai ficar. E aí você ficou. E eu fui o único que fiquei. Você ficou na... Eu fiquei na peneira, que eu passei na peneira na portuguesa. E ficou na portuguesa. Eu fiquei na portuguesa. Durante quanto tempo? E aí eu fiquei na portuguesa durante uns... Acho que uns quatro a cinco anos. Ah, então, gente... Eu acho que você não consegue nem desassociar sua vida no futebol. Não, eu não consigo. Não tem algo que você... É o que eu sempre falo, assim, acreditar. Porque às vezes eu olho pra mim assim, eu vejo, poxa, o menino lá da periferia. Aonde chegou. Sabe? Às vezes eu passo onde eu morava e mostro pro meu filho. Tá vendo aquela casa ali? O papai morava ali. Porque eu acreditei no meu sonho. Acreditei mesmo. Porque eu sabia que era possível. Mesmo parecendo impossível pra mim mesmo. E aí quando a gente se encontra algumas vezes, não, os jogadores daquela época, a gente fala assim, pô, engraçado, né? Só eu virei. Porque eu acreditei. Muito, né? Acreditou. É muito legal. É muito louco. É muito louco. Eu falo... Eu acho que já é o terceiro podcast que eu falo. Que eu trabalhava na Smart. Sim. E eu acreditava, eu não sei te falar, eu vim a trabalhar no carro, eu acreditava que eu ia estar aqui, eu juro pra você, até me arrepia, fazendo exatamente o que eu tô fazendo. Assim, sem... Eu não tinha dúvidas. Eu queria tanto. Eu acho que o nosso coração, ele nos move tanto a fazer aquilo que nós queremos. Principalmente quando você sabe que aquilo não vai ofender a ninguém. Exatamente. Muito pelo contrário. Que você só quer enaltecer e fazer o seu trabalho. O que faz o seu coração se mover, não é? E que bom que você teve pessoas aí no seu caminho. que te incentivaram. Hoje você faz isso? Você tem algo de, por exemplo, de olhar alguma criança ou algum adolescente e falar, nossa, eu vou investir nessa carreira. Você conseguiu retribuir de algum modo pra alguém o que já fizeram por você? Já, inúmeras vezes. E é gratificante. É que eu sempre falo. Pra eu chegar até aqui, alguém me ajudou. Exato. Então eu tenho que ajudar o próximo também. Que legal. Às vezes eu acho que até com uma palavra, às vezes tem muitos garotos no meu Instagram, e falam assim, pô Diogo, me ajuda, me dá uma palavra. Agora, eu sempre falo, cara, calma. Vai chegar o seu momento, a chuva vem pra todos. É verdade. A chuva vem pra todos, não adianta. Eu aprendi isso, a chuva vem pra todos. O seu momento vai chegar, tenha paciência. O único que eu falo, a única coisa que eu falo é trabalho. Trabalhe. Porque a sua hora vai chegar. Não adianta, a minha chegou. Eu sei que eu tenho muita coisa pra dar ainda. Mas talvez a minha, o meu momento no futebol, talvez uma hora vai passar. Mas eu acredito que o legado que eu vou deixar vai ser bom pra outras pessoas. Então, hoje, né, eu tenho alguns amigos, né, que a gente começa a trabalhar com futebol. A gente já tá falando, ah, tem um jogador ali, vamos ajudar. Já empreguei também até alguns amigos. Que legal. Por conta do network que a gente faz no futebol, né. Sim. Então, eu também tô com um projeto mais pra frente de talvez virar um empresário, virar até um próprio gestor, né. Como eu havia te falado, eu me formei em marketing. Fiz uma pós-graduação. Tô fazendo outra pós-graduação. Fala pra gente seu currículo, por favor, que o pessoal precisa saber que esse homem é estudadíssimo, né. É, o que as pessoas pensam que... Eu sempre pensei o seguinte. Eu queria trabalhar alguma coisa relacionada a mim. Então, vindo um marketing, que seria uma possibilidade. Porque o marketing é o produto. Sim. E eu sou o produto. Perfeito. Então, eu queria entender um pouco mais do universo fora o futebol. Isso, então, foi que eu comecei a buscar e conheci o marketing. E aí, eu comecei a estudar, estudar, estudar e gostei. Aí, me formei em marketing, não satisfeito. Falei, é muito pouco. É mais. Aí, eu comecei a fazer a pós-graduação. Aí, eu fiz a pós-graduação relacionada à gestão empresarial. Já um pouco relacionado à parte externa do futebol. Aí, eu falei, não, eu quero mais. Eu quero entender um pouco da parte física. Que eu acho que é mais importante do que eu vivo diariamente. E aí, eu fiz um pouco de bases relacionadas ao treinamento de força. E eu me formo agora em dezembro. Ou seja, eu acho que o mais importante é saber. Se o coração nos move, se nós temos um propósito, nós precisamos viver esse propósito. Mas, não adianta só ficar pedindo, sonhando, se não tiver a atitude de fazer acontecer. E entender que é estudo, que é dedicação. Você acha que o futebol é um talento? Uma pessoa nasce talentosa? Ou você acha que o futebol é treinável? Porque tem muitas pessoas que querem jogar futebol. Todos são capazes de jogar futebol? Ou é um dom que determinadas pessoas têm? Eu acho que essa é uma pergunta polêmica, né? Eu te coloquei numa furada. Eu acho que é um pouco de cada. Eu acho que é um pouco de cada. Já fiquei com medo de te colocar aqui numa enrascada. Eu falei, pronto. Eu acho que tem um pouco de dom e um pouco de trabalho. Porque eu sempre falo assim, a gente no nosso habitat sempre fala. Eu tenho que dar valor ao que eu sou mesmo. Porque não é qualquer um que chega onde eu cheguei. Sem dúvida. Não é você de abdicar de momentos da sua família. Abdicar talvez o nascimento do teu filho. Que eu perdi o nascimento do meu filho. Eu não vi meu filho nascer. Quando minha mãe faleceu, eu não vi minha mãe. Eu cheguei pra enterrar minha mãe. Eu perdi datas importantes. Então eu acho que quando você chega em determinado lugar, você tem que se... Não é talvez se vangorear. Eu acho que aí você fala assim, poxa... Eu mereci. Eu mereço mesmo. Eu sou merecedor mesmo. Você abriu mão de determinadas coisas pra alcançar aquilo que você acredita. Porque, assim, é muito difícil você ouvir muitas coisas às pessoas. Muitas críticas. Só que as pessoas não vêem que antes de estar aqui com você, eu tava treinando. Segunda-feira eu treino. Terça-feira eu treino. Quarta-feira eu treino. Quinta, sexta, sábado, domingo. Eu treino vivo disso. Então quando eu chego em determinado lugar, eu vou ter que falar assim, eu sou merecedor daquilo. Então eu acho que o futebol é mais isso. Talvez trabalho e um pouco de dom. Porque o dom você vai também, no decorrer do tempo, você vai aprendendo. Porque não é fácil você jogar futebol. Porque as pessoas acham que é só você estar dentro de um campo e você fazer o que você sabe. Não é. Acho que futebol é... É muita coisa. É muita coisa. Com certeza, né? Porque ele não é nem um pouco... Você é um ser individual. Sim. Tá jogando ali com uma equipe que você precisa deduzir em movimentos o que um vai fazer, pra onde você passa a bola, se é com você. É trabalhoso. Tem muita coisa. O emocional. Imagina. A pressão. Imagina. Você não sabe que a pressão... Porque é aquele negócio, quanto mais você ganha, mais pressão você vai ter. Quanto mais nome você tem, mais pressão você vai ter. E é uma pressão tanto dentro do seu time quanto da torcida, né? Porque não tem torcida que aguente ver o seu time perder durante um tempo. Só que também tem a questão de liderança, né? Graças a Deus também, no decorrer da minha carreira, eu assumi esse papel de líder em todos os clubes que eu passei. Ah, então você sempre foi... É mais uma pressão. Capitão, é isso? Exato. Nossa. Então é mais uma pressão. Porque chega determinados momentos que você tem que tomar atitude, tanto dentro de campo como fora de campo. Porque você é o elo entre os jogadores e a comissão. E muitas vezes da comissão, da presidência. Então você tem que gerir tudo isso. Então não acaba sendo fácil, né? E como eu sempre falo, e eu sou uma pessoa que eu carrego, às vezes emocionalmente, o problema dos outros. Qual o seu signo? Sou leão, leão, leonino. É? E qual o seu ascendente? Eu sempre pergunto antes de começar, mas já que já tá gravando... Qual que é o ascendente do leão? Você não sabe? Não, mas depois a gente calcula. Porque a gente põe nos comentários. Vai ser leonino. É o leonino, ele tem uma coisa de... Eu gosto de proteger as pessoas, sabe? Eu gosto de fazer pelas pessoas. Porque acredito que o amor, ele vence tudo, né? E aí você achava que... Aliás, é que você já tem, né? Você já tem esse tato com as pessoas e você sempre... Então todos os clubes que você passou, você foi capitão. Sim. Alguns eu fui capitão e uns eu tava entre as lideranças, né? Certo. Então quando você vai criando um nome dentro do futebol, automaticamente você vai... Acaba sendo automático. Porque você vai pra um cú e a pessoa fala, pô, mas você já era capitão um no outro, então tem que ser capitão aqui. Mas se você não for capitão aqui, você é um dos líderes. Então, querendo ou não, isso é uma... Cara, como pode dizer pra você? É uma pressão, assim... É uma responsabilidade tripla. Muito grande, muito grande. Porque já é responsabilidade você já não... Além dos seus problemas, tem que cuidar dos problemas dos outros, né? Exatamente, administrar os dos outros e estar ali, verificar o que tá acontecendo com a equipe. Exato. Me conta uma coisa, quais foram os times que você jogou? Vamos tentar, você lembra de todos? Vamos começar do início. Do início. Então, tem que começar do final, né? Não pode ser, é você que manda, entendeu? Você que manda. Ah, então eu vou começar... Então, comecei na portuguesa. Depois eu fui pro Vasco, Palmeiras. Aí eu fui pra fora, fui pro... Puta merda. Fui pro D-United. Aí depois do D-United eu fui pro... Siriu e Jaya. Pouca coisa, gente. Depois do Siriu e Jaya eu fui pro Grecic United. Já esqueci o primeiro. Depois do Grecic United eu fui pro... Pro D-Jong. Pedala aí pra memória antiga. Depois do D-Jong eu fui pro Kauan. No Kauan eu fui pro Sossopá. No Sossopá eu fui pro São Clá. Do São Clá eu fui pro Botafogo. Do Botafogo eu fui pro São Caetano. Do São Caetano eu fui pro Anapolina. Do Anapolina eu fui pro Zarabault. Zarabault eu fui pro Sampaio Correia. Sampaio eu fui pro... Fui pro Limen. A esposa tá falando que ele tá com o Mestre. Do Limen eu fui pro Toledo. Toledo para o Comercial. Comercial para o... Peraí agora. Boa Vista. E Boa Vista agora eu fui pro Betim. Menino, vinte. Vinte? Foi. Que isso? Acho que eu contei certo. Meu Deus. Vinte clubes você passou. Procede, produção. Vinte clubes. Que é? Não, fora que tem a seleção. Eu tô sabendo desse babado. É, fora que tem a seleção. Você jogou numa seleção. Isso, no Timor-Leste. Timor-Leste. Isso, eu me naturalizei quando eu fui pra lá em 2010, 2010, 2010, 2011. Eu me naturalizei. E aí você jogou pela seleção do Timor-Leste? É, Timor-Leste. Joguei mais de cem jogos pela seleção. Eu acho que é assim, né? Chega um determinado ponto que é assim. Você vê que você era um garoto de sete anos que começou a jogar bola ali porque alguém te viu. Depois isso virou profissional. Depois você tava fora do país. E depois você passou por vinte lugares. E eu acho que o auge de um jogador é representar uma seleção. Você imagina que seja isso ou tem algo que é muito mais além, assim? Mesmo sendo uma seleção considerada não tão grande, mas é uma seleção. E pra mim é um momento que as pessoas não entendem. Porque você parar um país que tava em guerra. Meu Deus, pra torcer por você, cara. E eu voltei em 2018 pra lá. E aí eu falei, poxa, eu fiz história. Você era o ídolo? Eu fiz história porque eu não tinha noção. Porque eu era um menino. Eu tinha vinte anos. E aí depois de... Quando você jogou na seleção, você... É, eu naturalizei com vinte... É, por aí. Nossa, um menino. Era um menino. Porque, assim, quando eu chego a essa possibilidade, eu... Eu falei, poxa, eu tenho capacidade de jogar na seleção brasileira. Só quando apareceu, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu pai e a mãe. Aí eles falaram assim, segue teu coração. Mas, desculpa, Patrick, eu não entendo muito bem. Sim. Se você se naturaliza num país, você não pode jogar mais pro outro. Não, não podia. Não podia jogar mais. Então você teve uma grande responsabilidade nesse momento. Sim, sim. Ou continua aí batalhando pra vir pela seleção brasileira. Sim. Ou você abraça a oportunidade. E você abraçou a outra oportunidade. E eu acho que toda a nossa vida... Eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus, né? Toda a nossa vida são planos e permissões de Deus. E eu acredito que esse também foi uma permissão de Deus. Porque em 2017, eu entrei pra pré-lista da seleção brasileira. E aí, se eu jogasse talvez pra aquela seleção, eu não poderia jogar nessa. Nossa! Tinha uma... Depois mudou, que era só na principal, enfim. Mas naquela época eu não poderia jogar. Entendeu? Então eu acredito que Deus faz coisas tão perfeitamente... Que você na hora não entende. Que eu falo que não entende, mas depois você fala... Poxa, realmente era pra mim fazer parte de tudo aquilo que aconteceu. Como foi esse momento pra você que eles anunciam que alguém vai pra seleção? Eles já falam antes com você? Você já fica sabendo? A emoção é ali com a galera? Como funciona? Eu fui primeiro pra jogar num clube do país. Tá. E aí joguei alguns anos e tal. E aí apareceu essa possibilidade de jogar pela seleção. E eu falei, ué, mas como é que você joga pela seleção? Porque eu tinha vontade... Alguém chega em você e fala, ó, tô dissonando. Porque eu tava me destacando. Eu tava me destacando. Eu sabia que dali eu ia pra um país maior. E esse era o objetivo. Só que quando eles me deram essa possibilidade na mão, eu falei, ué, como assim? Jogar pela seleção. E o país tava em guerra no momento, na época. Foi em 2010, 2011. Tava vindo de uma guerra 10 anos atrás, né? Nossa! Na Indonésia, enfim. E tava reformulando tudo. Então, eu fui num momento difícil. E também alegre. Porque o futebol era o único momento de alegria pro povo. Eu imagino. Entendeu? Nossa, que... Só que pra mim, o mesmo, o... O X, assim, que eu falei, valeu a pena, foi em 2015 pra 16. E quando teve o primeiro jogo da eliminatória da Copa do Mundo no país. Aí eu falei, valeu a pena. Valeu a pena. Meu Deus, quando você olha pra sua história, quais são as... O que te remete tudo isso que você passou? Porque é uma história muito... Sim. É uma trajetória maravilhosa. Se parar pra pensar, você tem 30 anos. Jogou em 20 clubes. Já foi de uma seleção. Tem uma família linda. Tem uma história linda. Quando você olha pra trás, o que você vê, assim? Deve até te emocionar, né? Ah, gratidão. Eu sou grato a Deus por tudo. Eu imagino. Às vezes eu acordo e eu acordo e falo, pai, obrigado. Obrigado, porque às vezes eu olho pra trás e falo, poxa, era pra ser talvez um menino... Talvez eu não poderia nem estar aqui com você hoje. Porque eu vejo, às vezes, eu volto no lugar onde eu nasci, cresci. Eu vejo umas crianças e falo, poxa, eu poderia ser um daquele. Mas talvez aquela pessoa possa até ser melhor que eu. Só que aí eu também vejo que eu perdi vários amigos no decorrer do caminho. Porque muitos foram pro crime, outros foram presos. E às vezes eu falo, poxa, eu sou grato a Deus por ter a oportunidade de ter me levado em outros lugares. E também hoje, ser referência pra aquelas pessoas que estavam... Que estão onde eu estive lá atrás, sabe? Com certeza. Só que é gratidão. Acho que a palavra é gratidão. Eu não consigo nem te falar porque é muita coisa que eu passei. É muita coisa e eu sou grato a Deus mesmo por tudo isso. Porque se eu falar pra você aqui, não tem como, não tem explicação. Eu me pergunto às vezes. Eu me pergunto às vezes, como eu cheguei lá? Como? Não tem como eu explicar. Se não for a mão de Deus ali, não tem como eu explicar. Porque se eu for colocando detalhes assim... Ah, como eu conheci essa pessoa? Como que essa pessoa me levou pra lá? Mas eu converso com a minha esposa sobre isso e falo, amor, se não for a mão de Deus, o que que é? O que que é a explicação, né? Eu não sei. Porque não tem como eu falar, meu talento, sim. Meu trabalho, sim. Só que tem situações que acontecem no futebol que você fala assim... Como? Como? E foi. Entendeu? E o nosso primeiro ponto, eu acho que você... Você vem mostrar que não é fácil, mas que é possível. Então você pode olhar no olho ali da galera. Normalmente nós fazemos isso no final, mas a conversa tá tão tocante. Eu acho que tá... Que contribui tanto pros meninos que estão te assistindo, pras meninas que sonham em viver de futebol também. Fala com a galera. Dá aquele incentivo que eles precisam ouvir pra eles não desistirem dos sonhos? É o que eu sempre falo, né? Sonhar baixo e alto tem o mesmo peso. Então por que não custa você sonhar alto e buscar aquilo que você almeja? E a palavra que eu coloco na minha vida é acreditar. Acreditar todos os dias. Porque ontem já passou. Eu tenho que provar novamente, hoje, pra o amanhã valer a pena. Então, acreditar. Independente, porque... É como você me falou no início. Irão ter muitas pedras no caminho. Mas se você pegar cada uma delas e construir o seu castelo, é que você vai chegar onde você quer. Com certeza. É isso que é a mensagem que eu deixo? Você acreditar. Com certeza. Porque vão ter muitas pessoas no meio do caminho que vão... Falar assim, não, você não pode. Você não pode. E aproveitando, vou até contar uma coisa interessante que aconteceu. Conta. Isso... Eu tinha 20 anos de idade. 20 ou 17, 18, não lembro mais ou menos. E eu jogava no Vasco. E quando eu saí do Vasco, eu vim pro Palmeiras. Eu tava no Rio, vim pra São Paulo. E isso me motiva até hoje. Até hoje. E um amigo do meu pai, o filho dele também quis jogar futebol. Só que ele não conseguiu. E quando eu voltei pra São Paulo, eu tinha vindo pra acertar no Palmeiras. E ninguém sabia. E aí eu fui almoçar em casa. Tô almoçando em casa. Minha mãe falou assim, chama seu pai pra almoçar. E eu fui chamar meu pai pra almoçar. Aí cheguei, meu pai tava no bar, conversando com os amigos e tal. Falei, pô, pai, vai lá almoçar. Eu nunca gostei, eu nunca bebi, né? Nunca... Eu chegava, pai, vamos almoçar aí. Chama meu pai. Aí meu pai, não, fica aqui um pouco. Fiquei conversando. E o cara, uma conversa, o cara começou a falar, poxa, você tava no Vasco, né? Eu falei, pô, tava no Vasco. Ele, pô, que time ruim, né? Pô, você nunca vai jogar no Palmeiras, porque a tua qualidade, você não tem qualidade pra isso. Ele tá assistindo esse podcast. Aí eu falei assim, aí eu falei assim, com certeza. Aí eu olhei pro meu pai, eu não esqueço do olhar pro meu pai. Meu pai fez pra mim assim. Aí eu falei, tá bom. Eu nunca vou jogar no Palmeiras. Isso aí. Aí depois... Ele te viu jogando aonde? De quatro meses. Eu tava no Palmeiras. Sendo... Acho que é na época que eu tava jogando no Campeonato Brasileiro. Fui vice-campeão brasileiro pelo Palmeiras Sub-20. Que coisa. E aí depois de um mau tempo, ele pediu uma camisa pra mim. Aí eu olhei pra ele, respirei fundo. Aí eu abracei e falei, pô, infelizmente eu não tenho essa camisa agora, mas... Quem sabe no futuro eu possa te presentear com a camisa. E deu um abraço nele. E tipo assim, eu não paguei o mal com o mal. Não. Eu fui até simpático com ele. Fui simpático demais com ele. E isso mostra que não ia me levar a nada. Não sou melhor do que ninguém. Mas mostra que eu acreditei no meu sonho. Eu busquei o que eu almejava. Engoli o acerco. Engoli. E simplesmente provei o contrário pra ele. Ah, e você sabe que tem uma coisa que uma chefe minha me disse. Que o... Como ela fala? Que a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Que muitas das vezes você tem que absorver aquilo. E o tempo se encarrega de mostrar muita coisa pras pessoas. Por quê? As pessoas elas ficam muitas das vezes felizes com aquilo que você conquista. Mas nem sempre, né? Porque sempre tem aquele... Ai, você conseguiu lá jogar. Ai, que bom. Mas lá não é bom, né? Sim. Tal lugar é melhor. Então, as vezes a gente diminui até mesmo o sonho da pessoa por uma coisinha tão... Não tem motivo, né? Acho que também porque talvez ela almejou aquilo também, né? Exato. Pode ser porque, querendo ou não, eu vivo um sonho talvez de metade dos brasileiros, né? Exatamente. E o que é mais legal que você traz nessa conversa é que você vive um sonho com muito pé no chão. Sim. Né? Porque independente da carreira, as vezes as pessoas se vislumbram muito com o que aquele momento pode ofertar, né? E a nossa vida, acredito eu, que ela é feita de momentos. Né? Existe um momento que você tá muito no auge, que você tem um ótimo condicionamento, que você tem uma disposição, mas as coisas vão mudando. Até mesmo como você disse, você falou, eu estudei porque daqui a um tempinho eu acredito que eu possa fazer outra coisa. Enfim, nós sabemos que tudo é um ciclo, né? Mas o mais importante, eu acredito, né? Pelo menos é a minha crença aí, é você ser exemplo pras pessoas. O legado. Pra o legado que você constrói. É o que eu almejo hoje, deixar um legado. Porque eu acho que a coisa mais importante que nós temos na vida é o nome. Com certeza. E você ser exemplo pra essa molecada que te assiste. E hoje quando a gente para pra conversar sobre o sonho das crianças no geral, é ser jogador de futebol, é ser MC. Porque é uma possibilidade de fazer algo que se vê, que você consegue tirar a sua família de uma certa realidade. Você consegue ter uma vida diferenciada. E quando você vê uma história de sucesso, de uma pessoa que tem um pé no chão e fala, ó, foi trabalho, eu abdiquei sim de momentos, mas esse foi o meu sonho. Te dá gás pra você fazer aquilo que você quiser. E você não precisa ser um jogador, você não precisa ser um MC, você precisa ter um sonho. Correr atrás do seu sonho, independente do que seja. Simplesmente ser feliz na sua área, né? Sem dúvidas, eu conversava sempre muito com a minha mãe também, que é meu maior exemplo. Eu falava, mãe, mas eu vou ganhar dinheiro dançando. Ela falava, você vai ganhar dinheiro fazendo o que for, vai ser vendendo coxinha. Se você gostar do que você faz, você vai ganhar. É muito melhor você fazer algo que você goste. E nós precisamos ser exemplo nessa sociedade que, às vezes, infelizmente é isso, né? Algumas coisas são profissão, outras não. Antigamente, ainda eu acho que era muito forte, né? O que o seu filho vai ser? O meu filho vai ser um advogado, meu filho vai ser um médico. Dificilmente se via falar, o meu filho vai ser um professor. Sim. O meu filho, queria que o meu filho fosse jogador de futebol, mas, ai, é muito distante, não é? Sim. É distante, mas é possível? Exatamente. Muito treino? Todos os dias? Ah, demais, demais. Assim, minha esposa sempre fala, né, que eu durmo treinando. Mentira, você fica dando uns chutes assim também? Tem dia que eu chuto ela. Ô, esposa, não acredito. Ó, a esposa tá falando que é chute. Tem dia que eu chuto ela. Porque eu acho que eu vivo disso, né? Não sei. É porque a gente sempre tem uma coisa diferente, porque jogador e atleta. Sim. Eu me considero atleta. Ah, segura. Porque esse jogador... Claro que você é um atleta, meu Deus, que humilde. O jogador qualquer um pode ser, né? Mas atleta é difícil. Exato. Porque você, às vezes, você quer comer alguma coisa, você não pode. Você não come? Hoje até como, mas eu sei que no outro dia eu vou ter que treinar mais pra perder o que eu comi. Então, hoje você tem uma... Sim. Hoje, porque o que acontece? É muito importante isso que você traz pra gente. Porque é igual, por exemplo, um praticante de musculação pra uma pessoa por um bodybuilding. Sim. O bodybuilding, ele não desliza, porque ele tem um objetivo. Ele é um atleta, né? Sim. Então, ele tem um objetivo a ser alcançado, mas é claro. Depois, aquele campeonato, enfim, ele dá uma flexibilizada e tudo mais. Hoje, a sua profissão, você é um atleta. Sim. Você depende da sua alta performance. E uma alta performance, ela é alcançada com treino, com dieta, com a suplementação, com horas de sono. Então, tudo isso pra você é muito bem traçado, imagino. Não, é o mais importante. Eu sempre falo, eu treino, como e durmo. Perfeito. É o que eu faço. Por exemplo, a gente tem um percentual que tem que ser seguido. Eu não posso passar daquele percentual. Tem clubes que é 10, tem clubes que é 9. Então, sempre tem que estar no parâmetro de chegar, às vezes, ou menos ou mais. Claro, às vezes, nas férias, eu vou chegar um pouco mais, talvez. Mas sempre dependendo do limite que eles colocam. Mas eu vivo disso. Porque, como eu te falei, é diferente você ser um jogador e ser um atleta. Sem dúvidas. Porque o atleta tem que se cuidar. Com certeza. Por isso que muitos jogadores, você vê aí o Zé Roberto, o Cristiano Ronaldo, eles têm uma longatividade muito grande. Porque eles se cuidam. Porque é muito fácil você se cuidar quando você está jogando. Sim. Já é difícil se cuidar quando você não está jogando. Eu imaginei. Porque quando você está no clube, tem tudo o aparato para você. Tudo. Você não precisa de nada. Tem uma equipe muito grande. Exatamente. Só quando você está fora, aí que está o problema. Você tem que se abdicar de muita coisa. Às vezes, você está no churrasco. Claro, você pode comer. Você pode comer. Você pode viver uma vida normal. Só que você tem que tomar cuidado que você vai comer. Porque isso pode prejudicar você lá na frente. E, Diogo, deixa eu te perguntar até uma coisa. Eu acho que é muito importante. Porque nós começamos a colocar até as bases científicas em relação a tudo. Porque eu falo da minha experiência com dança. Quando eu comecei a dançar lá com três anos, o que se conhecia da dança era muito da vivência do corpo no movimento. Não tinha estudo em relação a isso. Era o que o professor achava. Era o que a professora achava. Enfim. Hoje, quando uma criança entra numa aula de dança, hoje o professor já tem uma formação diferente. Já tem uma pós-graduação diferente. Já entende a anatomia do corpo. Imagina que seja a mesma coisa com o futebol. Porque lá no começo, muito provavelmente, os técnicos passavam o que eles tinham vivido e o que tinha dado certo. Hoje, não. Tem estudo, tem pós-graduação, tem a faculdade. Então, tem uma equipe multidisciplinar que é totalmente dedicada à saúde do atleta. Então, não tem mais o achismo, né? Não, e é muito interessante você tocar nesse assunto. Porque, querendo ou não, pode ser no Brasil, pode ser na China, pode ser na Tailândia, Indonésia, os lugares que eu passei. Sempre vai estar no mesmo contexto. É muito louco isso. Claro, uns mais, outros menos. Mas é muito louco que você vê que lá, muitas vezes, usam o mesmo parâmetro daqui. Porque o estudo está muito alinhado. Que legal. Então, claro, tem umas coisas que eu peguei lá atrás, que eu sinto falta hoje. Sim. Né? Que hoje é de uma forma completamente diferente. Antigamente, a gente fazia, eu lembro, tipo, 10 tiros de mil. Um exemplo. Hoje, já não faz mais isso. Hoje, já não. Entendeu? Só que, talvez, naquela época, fez muita diferença pra mim. Que legal. Entendeu? Tem clubes que eu vou, que eu faço trabalho de força com muito peso, com muita carga. Tem outros que a gente faz com peso corporal. Então, você vê que é muito diferente. Só que aí você vai conversar com um preparador físico, eu sou muito curioso. Ele fala assim, pô, Diogo, mas isso aqui pode ser de uma forma diferente. Aí, quando você vai ver, é um contexto que vai levando pro mesmo caminho. Ou seja, é muito importante, independente daquilo que nós vamos fazer, ter alguém que conheça e que não fique no achismo. Realmente, antes era uma época muito do achismo, né? Eu lembro que, assim, na faculdade até conversavam. Olha, se o atleta fala que pra ele jogar bem, ele precisa entrar com o pé direito e dar três pulinhos, faça. É o achismo dele. Não, existe isso ainda, mas existe isso ainda. Mas de uma certa forma, né? Exato. Eles falam assim, eu vou deixar você fazer o que você acha que é certo, porém... Tem uma coisa que você precisa fazer. Exatamente. Então, treino aí é constante. Segunda, sexta-feira, treinando, de acordo com o que o seu clube te direcionou. Hoje você tá em qual clube? Então, agora eu tô em miniférias, né? Que a gente sempre fala, em miniférias, né? Miniférias, que legal. Porque eu tô na miniférias, é que a qualquer momento eu posso viajar de novo. Então, eu tô curtindo esse momento, eu aproveito pra curtir minha família também. Claro. Que são momentos que são raros. E também, aproveitando pra treinar, porque sempre esses momentos também, eu uso pra mim, é, readquirir a forma que eu perdi. Porque o desgaste é constante, né? Quando a gente tá em muito maratona de jogos, viagens. Quero saber disso também. Então, isso usa também como uma forma de descanso e também preparar o próximo desafio. E aí, você vai pra qual clube? Pode falar, não? Ai, meu Deus. Pode? Não, acho melhor não. Acho melhor não. É uma surpresa. É um suspeito. Mas em breve ficaremos sabendo. Certeza. Vou fazer mais uma pergunta sem resposta, se você quiser. Não vai responder também. Então, quem já quiser ficar sabendo de tudo, pode se acompanhar nas redes sociais que você vai postar. Sim, exatamente. Assim que puder. Posso tudo lá, né? Quem quiser seguir é Diogo Rangel 91. Arroba Diogo Rangel 91. Eu posso minhas rotinas de treinos lá também. Muito legal. Posso algumas coisas que eu acho interessante, do que eu acredito, que eu penso. Que legal. Então, eu acredito que há muito conteúdo pras pessoas. Tem essa troca com a galera. E deixa eu te perguntar uma coisa. Lesões. Foi um assunto que você falou. Preciso me preparar. Vivo, né? Vivo. Sou atleta. Já teve alguma lesão? Tem algumas lesões? Não se lesionou nunca na carreira? Como... Se você falar que o jogador nunca teve uma lesão, é impossível, né? Só que, graças a Deus, eu nunca tive uma lesão séria. Que bom. Nunca. Nunca operei nada, né? Nunca precisei fazer nenhum tipo de cirurgia. A única das lesões que eu tive é a lesões musculares, que acaba sendo normal, porque a gente viaja muito, a gente joga muito, né? Movimentos repetitivos ali, né? Entendeu? Então, automaticamente, às vezes você fica uma semana fora, duas semanas fora. Mas, graças a Deus, eu nunca tive uma lesão tão séria. Mas isso também, né, vem muito do quanto você vem se preparando a sua vida inteira. Porque não é um preparo de uma semana, né? Você tá falando pra gente, joga desde os sete anos, tem uma preparação, é assistido por um técnico e tudo mais. Então, que bom, tá? Sim. E agora, temos mais um Smart Feater, né? Ah, com certeza. Porque ele vai treinar na Smart Feet. Sabe o que é legal? Falo pra todo mundo, você vai viajar pra qualquer lugar, vai ter uma Smart Feet pra você treinar. Até fora do país também? Tem algumas, mas pode passar a lista. Que legal. Olha, será que se eu passar a lista, ele fala assim no país que ele vai, vai ter uma Smart? Mas tomara que tenha, pra você fazer vários stories lá de você acompanhar essa rotina de treino, eu acho que é muito importante. E você sabe, né, o Diogo, que muitas das coisas que você posta, que nós postamos, elas servem como inspiração pra muitas pessoas. A pessoa pode não jogar bola, mas se ela vê, por exemplo, você acordou e você falou, olha, eu não tava muito bem hoje, mas eu vou treinar, provavelmente vai ser a pessoa que vai responder a sua história, tipo, olha, você me motivou. Hoje eu tava do mesmo jeito, mas você foi e eu vou também. Tem uma responsabilidade muito grande esse mundo de internet, né? É muito louco isso, porque às vezes tem pessoas que você nunca viu na vida, nunca viu na vida. Mas se inspiram em você. E de repente ela mandou uma mensagem pra você e falou, nossa, essa mensagem mudou o meu dia. Tipo, uma fonte de inspiração, porque às vezes são coisas que você não espera, né? Com certeza. E automaticamente isso serve de inspiração pra você dar continuidade naquilo que você acredita. Muitas pessoas te mandam mensagem assim, ah, entra aqui no meu Instagram, me vê jogando bola, fala o que você acha. Inúmeras. Inúmeras. Deixa eu te falar. Inúmeras. Você já tá rindo, eu já quero perguntar. Teve alguém que você viu assim, você falou, nossa, joga muito. Não precisa falar nome, mas tipo assim, você falou, nossa, esse tem, isso ressonou o que a pessoa falou. Não, eu sempre respondo, eu não deixo ninguém sem resposta. Mesmo? Eu não deixo ninguém sem resposta. Mas aí você falou, nossa, você joga muito, parabéns. Não, tem até pessoas que às vezes eu falo, nossa, tipo assim, pra mim a coisa acaba sendo tão normal, por isso que eu falo, às vezes, pra nós, é uma coisa normal, pra muitas pessoas é fora, é uma coisa fora de si. Às vezes uma pessoa, uma comenta, uma foto minha, eu vou lá ver quem é. Aí quando eu ver, eu vejo o stories dela. Ela, do nada, a pessoa reposta que eu vi o stories dela. Oh, meu Deus. Aí você fala assim, mas foi... Mas aí que eu falo, né? Foi uma coisa tão normal pra você, que a pessoa pode ser uma coisa, né, sobrenatural, Porque às vezes a pessoa só quer atenção, às vezes. Exato. Só quer atenção. Imagina assim, você tem algum ídolo? Ah, tive vários no futebol, vários. Que é a mesma coisa, eu acho, que você é um ídolo, né? Vários, vários. Caramba, meu ídolo tá vendo a minha story. Só que eu acho que o Instagram, ele aproximou muito isso, né? Sem dúvida. E tirou também um pouco o brilho dessa questão de, ah, o seu, o nosso ídolo. Acho que tirou isso, né? Porque agora você se sente mais próximo dele. Mais próximo. Mas também quando você tá próximo de uma pessoa que você sempre sonhou estar, É uma coisa, né? Porque às vezes as pessoas até comentam, né, meninas? Tipo, ai, olha, tá mais gordinha. Eu acho, ó, gente, aquelas... Tá diferente, né? Tá diferente, né? Eu, né, nossa, eu vou falar, né, gente? Tomara que... Ontem eu tava numa unidade, a moça falou, Ai, você é do aplicativo? Eu falei, sou. Ela falou, nossa, eu pensei que você fosse tão mais baixinha e magrinha. Aí eu falei, ah, tá bom, não tem problema. Eu falei, sou eu mesmo. Mas é, por quê? Não, e comigo acontece isso, porque eu tenho um rótulo, né? Eu tenho um rótulo que as pessoas me chamam de xerife, ou xerife. Porque eu tenho uma cara de brava. Dentro de campo, até as pessoas falam, Eu me transformo, porque eu sou assim, eu me transformo. Porque querendo ou não, eu tô ali pra dar o meu melhor. E quando eu tô dentro de campo, eu não vejo quem tá do outro lado. Porque é o meu trabalho, minha fonte de renda. Então as pessoas, quando me vê fora do meu habitat, falam assim, Nossa, mas você passa a ser uma pessoa dentro de campo que você... Eu falo assim, não, eu sou isso mesmo. É porque eu só quero que vocês entendam que ali é o meu ganha-pão. Eu tenho que ser diferente. Então as pessoas até se surpreendem com essa troca, né? Mas isso é bom. É bom, é bom. É que assim, é engraçado, né? Porque você fala assim, não, é normal. Eu só sou mais altinha. É o cabelo. Eu falei pra ela, tô brincando. É o cabelo. Mas beleza. Voltando à primeira pergunta. Então você vê, a galera fala, dá uma olhadinha aqui, vê se eu jogo bem. Aí você já viu várias pessoas jogando bem. Já. Mas você já viu alguma pessoa que você falou, ih, não é? Não, tem, 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 tem. Você falou que responde todo mundo. Não, mas aí você mete só a palminha lá. Fala assim, você mete só a palminha lá e tá bom demais. Tomara que ninguém tenha recebido nenhuma palminha. Você recebeu a palminha aí, ó. Cuidado, desculpa, tá? Desculpa, antes foi outra coisa. É que talvez naquele vídeo não tava rolando. Não, é outra coisa, era outra coisa. Não, mas é o mais importante assim, é um incentivo. Porque às vezes é um momento, né, a pessoa filmou ali, enfim. Não, mas há casos, profissionalmente mesmo, que tinham amigos meus, né, que você vê que não tinha qualidade nenhuma e de repente mudou e chegou num nível mais top que alguém já imaginou. Ou seja. Tem casos assim, é trabalho. E é aquilo que a gente tava conversando, né, o dom e o quem treina. Sim. Às vezes, quem treina muito, se sobressai de quem tem um dom. Exatamente, exatamente. Porque a pessoa tem um dom, então tá tudo bem, eu sei que eu tava muito bem, mas uma pessoa que vai treinando, treinando, desenvolvendo, às vezes ela consegue, né, ir muito mais além do que uma pessoa que é talentosa. Então treina é tudo. Sim. Acredito que sim. Que ótimo, é isso. E agora, pergunta que não quer calar. Quais são os... Não precisa falar pra onde vai. Mas quais são os novos planos, aonde podemos te acompanhar, quais são os sonhos, os objetivos pra agora, da sua carreira, tanto da parte profissional também, enfim. O que a gente consegue acompanhar de novidade sua? Ah, eu sou muito pé no chão, né. Eu acredito que os planos, a gente não consegue fazer planos quando a gente tem a nossa vida direcionada por Deus. Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, né, e falo muito de Deus. Porque se realmente não fosse ele, eu acho que também nem estaria aqui. Então, é muito difícil falar de planos. Mas eu tento buscar e fazer o que tá ao meu alcance, porque eu sei que Deus vai surpreender a minha vida de como sempre surpreendeu. Né, como eu sempre falei, eu tô estudando, tô aproveitando pra ver outras coisas fora do futebol, porque eu sei que o futebol uma hora vai acabar, né. Infelizmente, o corpo uma hora vai sentir. Então, é que eu tô buscando isso, aperfeiçoar conhecimentos fora do futebol. Relacionado à minha parte profissional, eu tô estudando algumas possibilidades, como eu falei. Eu tô tentando obter o máximo de conhecimento também pra ajudar o meu filho. Que meu filho também, né, como você citou anteriormente, tá no caminho do futebol. É novo ainda, mas eu ainda tô ajudando ele, porque eu vejo que ele tem, tem, sei lá, tem alguma coisa diferente, né. Eu sinto... Um exemplão em casa, ele já tem os dons. Exatamente. Então, eu tô tentando ajudar ele da maneira que eu posso. Eu sei que vai chegar um momento que não vai depender mais de mim, vai ser dele, mas eu tô fazendo o que eu posso. E o futebol, eu tô me, como eu te falei, eu tô me resguardando, tô me cuidando agora, porque eu sei que no futuro próximo aí, eu tenho que já dar um novo rumo, ou continuar uma trajetória que eu comecei anteriormente. E tenho certeza que 2023 vai ser um ano abençoado, assim como foi 2022. Com certeza, é confiar, confiar que tudo vai acontecer pra todo mundo. Amém. E foi um prazer enorme ter você aqui, porque acho que é muito importante viver, sim, de sonhos, mas entender que nós precisamos trilhar, sim, os caminhos pra ir recolhendo essas pedras que você falou lá no começo. Que não adianta ficar parado e esperar que essas pedras venham nas nossas mãos e que nós vamos... Que aí, a partir de então, vá construindo o castelo. Não. Foi um caminho que você veio andando, né. Às vezes um pouquinho mais rápido, às vezes um pouquinho mais lento, mas sempre confiando numa força divina que você traz de um modo, assim, muito claro pra todo mundo, que é acredite nos seus sonhos, mas trabalho, né, constância, começar e não parar e acreditar nos seus sonhos foi muito legal. Prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mesmo. Então, onde a gente... Não sei aonde a gente te encontra, mas nas redes sociais pode falar pra galera pra te seguir, pra te acompanhar. Ah, tá no Diogo Rangel, né, eu interajo mais ali no Instagram, mas posto umas coisas também no Facebook, na minha página oficial. Show. Mas no Instagram é o que eu trabalho mais. Então, galera, sigam o Diogo nas redes sociais. Vamos ficar sabendo em breve, né, mas que tudo seja muito abençoado, assim como foi na sua vida. Porque Deus traça tudo muito certo. E já tá tudo traçado pra você, família linda, parabéns pela família, parabéns pelo trabalho e muito obrigada por ter vindo aqui, assim como todos os convidados que vieram aqui, passar verdade, passar realidade com as pessoas. Nós precisamos de pessoas verdadeiras e que mostram aqui, não é dar a receita do sucesso, mas é mostrar como o sucesso chegou pra você e isso é muito importante, porque o exemplo arrasta muitas pessoas pra irem também junto do seu caminho. Mas muito obrigada mesmo. Galera, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. que vocês curtam as redes sociais da SmartFit, curtam esse vídeo. Daqui a pouquinho ficaremos sabendo onde o Diogo estará jogando e arrasando, se Deus quiser. E é claro, sigam as redes sociais da SmartFit em todas as plataformas aí, porque a SmartFit tá trazendo muito conteúdo pra vocês. Foi um prazer estar com vocês. Esperamos vocês no nosso próximo podcast, que também vai ser sucesso. Tchau, gente. Beijo. Fui!